Olá pessoal, vamos continuar dominar o mundo por bem. Tem muita gente que pediu gravar esse vídeo sobre algumas doenças. A primeira coisa é que eu não tenho todas as respostas para todas as doenças, ok? Eu tenho algumas experiências só, então, vou falar só aquilo que realmente eu sei, ok? Com o tempo eu vou falando, vou gravando mais assuntos, ok? Peço desculpas, mas continuem inscrito no meu vídeo. Eu vou tentar fazer o máximo possível, porque não quero falar coisas de bobeira, de errado, de informação que não é verdade. Eu queria falar algo realmente, eu tenho que organizar a minha experiência, tenho que pensar, tenho que pesquisar alguns assuntos, porque eu não domino todos os problemas, ok? E eu só falo aquilo que é verdade, aquilo que é a minha verdade, que eu sei pela minha experiência. Aquele que não tem experiência, eu não preciso nem falar, não é um problema meu, mas eu posso ajudar você que eu tratei algumas doenças, como foi feito. Não é? Deixa eu continuar gravando aquele assunto que eu gosto de falar, porque talvez pode mudar a sua vida, a construção interior, ok? Porque eu fiquei muito bem quando o Michael Jackson morreu, ele é rei do pop, mas ele não construiu, você percebeu que ele ganhou 25 Grammys? Ele não tinha tanta segurança, ele não tinha tanta segurança, ele parece uma criança, mesmo ele ganhou 25 Grammys, mas ele tem medo de jornalistas, tem medo de falar em público, parece que tem cheio de medo. Parece que o comportamento não parece uma criança de 5 anos, parece que ele parou na idade de 5 anos, não gosta dele. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o sucesso não necessariamente constrói o seu interior, você precisa edificar, edificar o seu interior. Constrói uma imagem dentro de você, o seu interior. Você é um José, todo mundo te conhece, você tem que construir um José por dentro, que tem todas as virtudes, e você tem que ter consciência disso. Conhece o que você é, para transportar para fora o que você é. Então, faça a sua construção interior. Depois eu vou falar como é que faz, não é? Você pode ter o maior sucesso no mundo, mas você não construiu dentro de você. Você não transmitiu isso, você não reconheceu você. A gente compara muito o Michael Jackson com o Roberto Carlos. O Roberto Carlos naquela época ganhou 1 Grammys, mas ele se comporta como um rei. O outro ganhou 25 como uma criança. Ai tudo, ai não posso, ai com medo, não é? O Roberto Carlos ganhou 1 Grammys, agora ganhou 2. Se comporta como um rei. Essa é uma característica brasileira, a maioria brasileira tem essa característica, que tem uma confiança grande. Que sabe comportar como é. Mas, o caso, se você fosse isso, então vamos construir o interior. Como é que faz? Toda vez que você ganhou um prêmio, tirou nota 10, fez uma palestra e todo mundo aplaudiu. Você publicou uma coisa no Facebook e todo mundo curtiu. Curta esse momento. Ok? Você pode olhar no espírito e falar assim, nossa, eu sou legal, sou um cara legal, sou o máximo. No mínimo não fosse, tenta esforçar e concretizar. Toda vez que alguém elogia você, você é um médico, você é dentista, você é psicóloga, nutricionista... A pessoa fala, nossa, você é muito legal, curou a minha doença... Tira uma foto, tira um selfie junto, publica e curta esse momento. Coleciona, sente, sente. Nossa, eu sou o mesmo útil, sou muito bom. Constrói, coloca um tijolo... Tudo elogio que você recebe, coloca um tijolo por dentro. Você vai construir a média imagem do Zé por dentro. Não muito mais, porque a pessoa fica orgulhosa demais, superba demais, convencida demais... Mas, tipo assim, aceita, pelo menos aceita colocar. Muita gente fala, Liu, você é lindo, maravilhoso. Eu não aceitava. Eu falava, não, imagina, eu... Minha mãe sempre fala que eu sou feio. Eu sou o mais feio do mundo. Nunca vai ser ninguém, você vai ser uma merda, sempre. E com o tempo, provavelmente a gente aceitou isso. Mas, quando você consegue perceber que realmente todo mundo ama você, todo mundo gosta de você... Puxa vida, aceita. Pelo menos tentar ser lindo, maravilhoso, útil por muito. Então, você constrói o seu interior. Com o tempo você vai crescendo... Azul chegou o paciente. Você vai construir uma imagem dentro de você. Que não pode ser muito grande aqui fora, mas também pode ser muito menor. Ok? Obrigado.